Como é que você gostou do vídeo ou do comentário? Se você criticou a sua sugestão em Roma. Subscreva-se no botão de notificação para receber a informação com você. Subscreva-se no botão de notificação e declaração AMO-BALON com o processo de investigação para o caso de Topo Ronis. Equipo Cobertura, GEMEN.